Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco sobre a incrível cidade de Verona e o quanto ela me surpreendeu. Bom, saímos de Veneza com direção a Verona, pegamos um trem que custou entre 15 e 20 euros por pessoa. O trem demora mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, depende se ele vai fazer alguma parada ou não. No nosso caso, ele foi direto, sem paradas, com pre-antecipado, mas não há necessidade porque é um trem regional. Ou seja, tem saídas diárias partindo de Veneza. Chegamos na estação de Verona, pegamos um táxi até o nosso hotel, que ficava bem próximo, inclusive a cidade é bem pequena, tá? O táxi custou mais ou menos uns 11 euros até o nosso hotel. Quem nos recebeu no hotel foi a Helena, inclusive ela mandou mensagem um dia antes, confirmando se realmente iríamos para a cidade e o horário de chegada. Optamos por nos hospedar no hotel Norte Suadje, que fica em frente ao Rio Adje. Eu vou deixar algumas imagens passando para vocês do hotel, tá? Bom, o nosso roteiro para o Verona, ele começou pelo Rio Adje. Aproveitamos que ele ficava exatamente em frente ao hotel. Então a gente foi percorrendo ali as margens do Rio Adje, em direção à Arena de Verona. Antes de chegar na Arena, a gente passou na Praça Herbe, que é uma praça onde tem bastante souvenirs, essas coisas, sabe? Dá para fazer algumas comprinhas, lembrancinhas, nessa praça que foi o local onde a gente achou mais em conta. Saindo da Praça Herbe, a gente foi em direção à Arena de Verona, que é uma área, assim, muito rica, tem muito barzinho em volta. É uma área para quem quer realmente descansar, curtir a tarde. A Arena estava fechada nesse dia, mas ela custa 10 euros para entrar. Nós iríamos entrar, mas ela estava tendo ópera. Então não foi possível. E a ópera custava simplesmente 180 euros, aproximadamente. Depois que a gente saiu da Arena, apreciamos ela por fora, fomos em direção ao Castel Vecchio, que eu me surpreendi muito, eu amei, é coisa mais linda. A gente explorou toda aquela parte do Castel Vecchio, curtimos o entardecer lá do Castel Vecchio. Vou deixar algumas imagens para vocês conferirem. Se você ainda não conferiu o vídeo, não esquece de clicar e conferir o vídeo de Verona, que está incrível, gente. Depois de passarmos pela Ponte Pietra, descer até lá embaixo, apreciar a paisagem, tirar muitas fotinhas, a gente foi em direção ao Castelo de San Pietro, que tem um teleférico que leva você lá em cima, que você consegue ver a vista de toda a cidade. Mas, infelizmente, fecha 9 horas, a gente chegou lá faltando 5 para as 9, o último funicular já tinha subido. Então a gente não conseguiu conferir a vista de lá. É uma pena, porque estava no meu roteiro e eu queria muito ter visto, mas não foi possível. Então vou deixar vocês com uma fotinha da vista de lá, que é incrível, que vale super a pena. Se você estiver indo para Verona, não deixa de curtir a vista lá de cima do Castelo de San Pietro. Depois de curtir a noite, lá no centrinho de Verona, a gente foi dormir para se recuperar para no dia seguinte conhecer a famosa Casa de Romero e Julieta, né, gente? Que é algo que você não pode deixar de curtir no teu roteiro. É um ponto obrigatório. Vamos lá. A gente acordou bem cedinho, fomos em direção à Casa de Romero e Julieta. Se eu não me engano, ela abre 8 horas. 8 e 5 no máximo eu estava lá. E eu peguei lá muito vazio, sem ninguém. Então, ou seja, eu tirei fotos incríveis, consegui fazer filmagens legais para vocês e ainda conferi a exposição que fica dentro da Casa de Julieta, que custa 6 euros por pessoa para entrar. Bom, galera, então é isso. Foi um vídeo bem rápido. Deixei algumas dicas de verona para vocês. Quem tiver dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu respondo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba rafaela pelo mundo. Se gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima.